Pai Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo do Brasil, especialista em amarração amorosa. Pai Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo do Brasil, especialista em amarração amorosa. Então através disso eu vou fazer o sorteio. Então não fique fora dessa. Se inscreva aqui no meu canal e vamos para o vídeo. Axé a todos, meu nome é Pai Jornal de Angola. Sabe aquele dia que você está pra baixo? Você está se sentindo pesado, você está se sentindo incomodado, triste, parece que até uma depressão que está por trás disso, uma grande tristeza. Parece que nada está indo certo na sua vida, você precisa buscar mais felicidade e ter ânimo. Porque às vezes a gente nem ânimo tem de levantar da cama, não tem ânimo de sair, não tem ânimo de procurar um trabalho, não tem ânimo de se encontrar ou querer encontrar um verdadeiro amor. Quando sua vida está nesse estágio de depressão, caído, o que você tem que fazer? Durante sete dias seguidos, você tomou um banho de sal grosso, do pescoço para baixo, rezando um painó suave maria. Depois do seu banho de higiene pessoal normal, você vai tomar seu banho de higiene, se esfregar, tudo, você vai tomar esse banho. Então, como que prepara esse banho? É um banho de água, diretamente, pode ter que ser água ou da mina ou da cachoeira. Tem aquelas águas de galão que a gente compra pra beber? Essa também serve. Então, se eu colocar mais ou menos um tanto assim num balde, um tanto assim, vai pegar sete punhadas de sal grosso e colocar lá dentro. E vai mexer. E quando você for jogar do pescoço para baixo, você vai rezando painó suave maria. Primeiro você joga na frente, lado esquerdo, lado direito, o restante nas costas. Aí não se enxuga. Fica lá pulando no banheiro, ok? Até você se enxugar, até você secar, tá bom? Durante sete dias. Isso serve pra quê? Pra você ter mais força, mais ânimo, tentar agotar mais garra, deixar seus caminhos abertos. Isso também serve pra expulsar espíritos ometeiros, espírito catiço, espírito da sombra, pra tirar inveja, tirar mal olhado. Esse banho é excelente para abrir os seus caminhos e te deixar bem, com fluidos bons. Lembrando que eu faço todos os tipos de trabalho, qualquer tipo de trabalho meu, até o dia de hoje, o valor é 277 reais, com prazo sete dias pra dar resultado. E se por erro meu, o trabalho não der certo, eu devolvo o seu dia de volta. Agora assista esse trabalho de magia, pra você ver o que é realmente trabalho de feitiçaria. O que é um trabalho de magia pra fazer tudo e todo isso dominar. E precisando da minha ajuda, entra em contato comigo. Agora assistam esse vídeo. Iaxé. Estou aqui hoje, nessa sexta-feira, junto com o Boris e a mãe Ágata, que são os filhos de santo da casa, pra fazer um trabalho de magia no bambuzelo. Então o trabalho hoje é pra entidade Saci. Entidade Saci é uma entidade muito forte, muito poderosa. É uma entidade que atuou trabalhando na cabeça da minha mãe. 60 anos trabalhando junto com a minha mãe. Minha mãe faleceu, mãe Najar, tem um vídeo com ela aqui no canal no YouTube. E agora ele passou pra mim. Sou herdeiro de santo da minha mãe, então ele agora trabalha comigo. Então hoje eu estou aqui pra fazer um trabalho dele. O trabalho dele, sempre eu trato dele junto com o Maneto Sabiá. Por quê? É um eixu de duas cabeças. Ok? Sempre trabalhou com a minha mãe cruzada em duas cabeças. O trabalho do Maneto Sabiá é um prato de angu, com cebola, pimenta, carne moída. Está bem aqui. Depois eu vou filmar bem de perto. E o trabalho do Saci é o quê? Ele gosta da pinga dele com fumo. O frango preto, que é o sacrifício que a gente vai estar fazendo aqui. Com o cachimbo dele, com a vela preta firmando. E entrego também a cerveja, que tudo eles gostam. Então, essa entidade, ela é muito forte pra uma ração. E não é uma entidade de simpatia, de magia. Hoje eu estou tratando, só de tratado mesmo. Tratado pra mim. E pedindo pra todos os clientes que fez trabalho comigo. Pros caminhos deles abrirem, que dão aquilo que eles precisam. Agora eu não vou falar mais direto com a câmera. Mas vocês vão ver como que funciona o meu trabalho de magia. Tá bom? Vamos lá pra sequência do trabalho. Espírito. Salve o céu, salve a terra. Salve João Brandão, Maneto Sabiá. Moleque Sassi, assim eu ofereço essa luz. Para o Senhor poder enxergar e nos ajudar a abrir os caminhos. Livrando a gente de todas as atormentações. Todos os espíritos negativos exombeteiros. Que assim seja. Assim eu ofereço essa luz pro Senhor, Sassi. Pra que o Senhor possa ter força. Pra enxergar e nos ajudar. E também pro Senhor, rei dos malandros, rei de tudo. Senhor Maneto Sabiá. Pro Senhor poder enxergar e nos ajudar. E livrar a gente de todos os espíritos. Fazendo essa firmeza, fazer essa atormentação. Ele é o Maneto Sabiá. Pensa nele, tem que vir. Pensa nele, tem que vir. Ele é o Maneto Sabiá. Pensa nele, tem que vir. Aqui está a vossa pinga, Senhor Sassi. Maneto Sabiá, junto com o seu fogo. Que sirva de bom agrado. Fazer a firmeza do Senhor lá no causal. Todo mês adulto, o Senhor sempre nos protege. E fazer todos os trabalhos. De todas as pessoas que nos procuram. De todos os clientes. Dê para dar certo. Porque assim é sempre. No fundo do mar e tem calunga. Tem uma panela calunga. Quem mexer com ela calunga. Fica aborrecido. Que assim seja. Salve o Senhor Sassi. Para vá todo o povo. Aqui está entregue o vosso trabalho. Confirme e afirme esse trabalhador. Que assim seja. Olha quem vem lá, oi. É Sassi Pererê. Salve a Maria Padilha. Salve a Maria Mulher. Salve a Pombugira. Rainha Dona de Cabaré. Peço licença para a senhora também. Que trabalhe com o seu Sassi. Que assim seja. Salve a Sassi. Esse corte é para o Senhor. Que o Senhor aceite essa menga. Para abrir nossos calunços. E livrar de todos os perigos. E tentações. Que assim seja. Que assim seja. Pensa nele, tem que vir. Pensa nele, tem que vir. Ele é o mané do Sabiá. Pensa nele, tem que vir. Pensa nele, tem que vir. Caravassa o mané do Sabiá. Caravassa o Senhor Sassi. Peço licença também o Senhor João Baralhão. Para firmar nossa mente. Firmar nossas cabeças. Livrar de a gente de toda tentação. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Abri no nosso caminho. Que assim seja. Se eu ofereço o vosso corte. E penduro o vosso corte. Na sua mata. No seu bambuco. Que assim seja. Que assim seja. Que livrar a gente de toda demanda. Efeito saia. Que assim seja. Confirme e afirma esse trabalho. Confirme e afirma este trabalho. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que livrar a gente de todos os carros. E confirmar todos os trabalhos que a gente está nos fazendo. Eixo é de duas cabeças. Ele ama sua gira com fé. De uma é. De uma é. De uma é. Satanás do inferno. Da outra é. Jesus Nazarecho. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. O mal é. Doce é a biança assim. Foi abrir porta. Oi gente. Cai de bem. Jesus. Ele vem. Cansado. Com o peso. Da cruz. É de porta em porta. É de rua em rua. Vem salvo. Nossa. Cheguei seus capetinhas. Vocês estão tudo aí. Olha só. Você está indo seu capetinha. Eu gosto de você moleque. Agora eu fiz meu tratado. Isso. Gostei. Pede para o meu molequinha aqui. Meu capetinha também. Continuar tratando. Tá? Para conseguir sempre firmeza. Isso. Está tudo certo. Tá bom? Está confirmado seu trabalho. Está tudo certo. Você também está indo hein mocinha? Estou. Isso. Boa noite filho. O moleque não pode ficar muito tempo. Porque o trabalho foi para ele. Tá bom? O seu mané que sabia. Boa noite filho. Boa noite. Está tudo certo. Você está aqui ó. Fio. Vem cá você aqui ó. Faz pegador de cerveja para mim aqui ó. E gachacha amarela. Faz fechador de joia que eu acho. Assim eu cujo esse fio no povo da mata. Para que o povo da mata possa salvar a banda deles. Assim você está crujado na mata. Para começar a trabalhar com o povo de seus guerreiros da mata. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Já vai botar a mão sobre sua cabeça. Assim eu batijo. Quem? Fala seu nome. Que assim está batizado. Para o povo da mata poder proteger esse fio. Que nenhuma demanda não aceitaria. A cidade deles. O caboclo iria proteger ele. Vai levantador de pé. Saci é seu guerreiro. Saci é seu protetor. Saci pegou sua cabeça para cuidar de você. Tá bom que assim. Você nunca pode deixar de tratar do chassi não. Levantou de pé. Saci é seu guerreiro. Saci é seu protetor. Vai sempre se proteger e caminhar com você. Não vai seguir para você me procurar não. Vai seguir que você vai ter que mais tarde cuidar. Para ele sempre te ajudar. Ele gostou de você. Só isso. Você não pode fazer tomador de banho hoje não. Tá? Nada de banho hoje. Só a partir do outro clareador. Você pode fazer tomador de banho. Tá? Vai tirar a dor de jeito para mim. Que acha? Eu cuido do moleque. Está tudo certo. Oi, Janan. Aqui deu certo o trabalho. Ela foi mandada embora do serviço. E até bateu de carro. Boa noite, Janan. Só para avisar que a minha mulher voltou. O trabalho deu certo. Obrigado. Valeu. Oi, Janan. Obrigado, tá? Deu tudo certo. Fui para a entrevista ontem. Hoje já me ligaram para fazer exame e levar os documentos já. Para fichar já. Janan, brigadão, tá? Deu tudo certo. Tudo certo mesmo. Fiquei até sabendo que eles tamparam até na porrada ontem. Você acredita? E ela foi parar até na delegacia. Poxa, agora sim se separaram mesmo. Poxa, valeu mesmo. Janan, muito obrigada, viu? Deu tudo certo o meu trabalho espiritual. Vou te indicar para as pessoas. Você é uma pessoa séria. Você dá atenção. Muito obrigada. Se você gostou do vídeo, Deixe seu like para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Emagre-se no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Tchau. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Obrigado.